Bom, vamos falar um pouco sobre o movimento de parte da oposição, que é a que está junto com a candidatura do doutor Silvio Mendes ao governo do estado do Piauí pelo União Brasil. Nós estamos recebendo aqui o deputado do Progressistas, deputado Marden Menezes, para falar a respeito deste e de outros assuntos. Deputado Marden, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Boa tarde, Joelson. Boa tarde a todos que fazem a TV Cidade Verde, abraçando a população piauiense, a audiência da TV Cidade Verde em todo o Piauí. Bom, primeiro quero ouvir do senhor. O senhor acompanhou toda aqui a cobertura, a fala dos representantes da federação que apoiam a ala governista, a fala do PL, que se apropria do nome de Jair Bolsonaro. Como é que o senhor está avaliando esse cenário de polarização e como é que, de alguma maneira, o senhor, candidato do Progressistas, se posiciona diante desse cenário tão complexo? Bom, primeiro, o voto é livre, é um regime democrático, são cinco candidaturas que o eleitor vai escolher nesse pleito. Então, é eleitor que simpatiza com o presidente A, com o governador B, com o deputado C, com o deputado estadual D, senador E. Então, isso vai de cidadão para cidadão. O meu foco é o Piauí, é a realidade difícil pela qual nós estamos atravessando e eu não tenho como apoiar quem maltratou o meu Estado. Piauí vive há 20 anos sob um governo que liquidou com os serviços públicos do nosso Estado. Nós temos as escolas de ensino médio fechadas, sucateadas, com reformas que nunca foram concluídas, professores humilhados, sem os seus direitos reconhecidos, por parte do governo, do PT. Nós temos uma saúde pública que não avançou, não melhorou, nos hospitais regionais, as filas continuam imensas para simples exames e consultas, num sistema que anda longe de ser digno para a população, segurança pública já não existe mais. Então, como é que eu vou apoiar um governo que liquidou com os serviços públicos do nosso Estado? Outro dia se falou de reconstrução. Reconstruir o quê? Reconstruir o que o próprio PT fez no Piauí? Porque se está destruído, foi o governo do PT que destruiu. Então, o eleitor tem que estar livre para escolher os seus representantes. Cada partido se fala em estratégia, estratégia A, estratégia B. Eu tenho uma posição desde o início da minha trajetória, que é ter uma coerência e trabalhar de acordo com a minha convicção do que é melhor para o meu Estado. O meu plano é um plano estadual. Eu sigo, sou alinhado com a postura do doutor Silvio Mendes, que governou, ele era prefeito de Terezinha e governou como um presidente do PT. Correto? Então, quando você faz aquilo que institucionalmente o seu cargo impõe, seja parlamentar, seja gestor, obviamente que você consegue governar bem. O que não dá é para aceitar uma realidade difícil que o PT impôs ao Piauí e a gente só escutar de estratégia de usar o nome de A, o nome de B, para tentar turbinar a pré-candidatura de C. Então, eu creio que isso é o reconhecimento da própria fragilidade de quem está como pré-candidato. Quer dizer, é como se alguém estivesse se escorando em outrem, sendo que a realidade é extremamente difícil. Só como exemplo, o ex-presidente Lula aqui esteve, ok, e ele foi embora. E, na vinda do ex-presidente, as escolas foram abertas, os vencimentos, os direitos dos professores foram pagos, nós tivemos uma melhoria na segurança pública, a saúde melhorou? Não, é um ato de pré-campanha. Mas, se nós olharmos na prática, para a realidade do Piauí, é a realidade mais difícil. Nós estamos no fim da fila de tudo. Somos o estado onde mais crescem os assassinatos violentos no Nordeste. Nós temos o menor investimento per capita em segurança do país. Nós temos os professores de toda uma rede pública de ensino médio, estadual de ensino, completamente sofridos, desestimulados. E é um estado que conseguiu criar um programa de alfabetização para jovens e adultos, com mais de mil difuntos, recebendo uma bolsa, no lugar da pessoa humilde, que não pôde estudar quando era criança e que deveria estar sendo alfabetizado. O senhor acha que é possível que o Silvio Mendes consiga respostas para todos esses problemas? Eu não tenho a menor dúvida, eu não tenho a menor dúvida, porque, primeiro, não roube e não deixe roubar. Basta olhar a história do doutor Silvio. Com o doutor Silvio não tem conversa. Botou alguém lá, teve um escândalo, por exemplo, um escândalo desse, do Proaja, e está lá o secretário de Educação, na mesma secretaria. Os responsáveis estão lá todos nomeados. Com o doutor Silvio, pisou na bola, sai. Se pegar propina, sai. Se tiver escândalo, sai. E o que mais me choca são todos os escândalos no governo e os responsáveis estão lá. Os investigados, tudo bem, não estão condenados, mas são fatos gravíssimos. O mínimo que se esperava num governo decente era, pelo menos, o afastamento do gestor, até se averiguar se, de fato, ele teve responsabilidade direta ou não. Quem está pagando essa conta é você que está me assistindo. Nesse momento, somos todos nós. Deputado, quando o senhor coloca, não vou fazer uma campanha voltada para os problemas do Piauí, isso significa, então, o senhor é do Progressistas, né, que aqui o partido todo vai seguir essa posição do candidato Silvio Mendes ao governo do Estado, de não trazer essa questão nacional, não entrar nessa discussão dessa polarização entre Lula e Bolsonaro aqui no Estado? Eu creio que essa deve ser a postura da maioria, não de todos, mas eu posso falar por mim, eu estou focado no Piauí, no meu Estado. Não se envolverá na campanha nacional. A quem eu represento, que é a população piauiense, no parlamento estadual e, obviamente, que eu tenho que concentrar o meu trabalho, a minha energia e as minhas forças para tentar só erguer o meu Estado. Agora, eu não posso apoiar um governo, um partido que liquidou o Piauí. Nós estamos há 20 anos crescendo para baixo. Isso é um certo receio. Você olha os outros estados, os índices melhoram. Por exemplo, a taxa de homicídios, ela caiu no Brasil, no Piauí aumentou e aumentou de forma gritante, considerável. Qual é o futuro que nós vamos ter para a próxima geração de piauienses se nós não temos, Joel, uma escola de ensino médio funcionando? Imagine que sociedade nós vamos ser se nós não temos uma escola para o jovem ir e uma universidade para formar o cidadão. Ou será que a população com a menor renda per capita do Brasil tem condição de colocar o filho na escola particular e o jovem na faculdade particular? Não tem. Só reforçando aqui a pergunta que a Lídia fez. Existe entre os pré-candidatos, candidatos políticos, o receio de serem associados com esse ou aquele candidato à presidência da República por ser mais ou menos popular? Existe esse tipo de discussão? E por isso, adotar esse discurso de as minhas atenções têm que estar voltadas para a situação do Senhor? Sim, claro que tem. Aí cada um tem a sua estratégia, tem a sua maneira de ser. Cada um se posiciona. Tem parlamentares que o nome parlamento falar, representar, dizer aquilo que deve ser dito. Eu encaro isso como algo muito sério. Estou falando na Assembleia pelo povo do Piauí, pelas pessoas que confiam em mim. Mas há outros colegas que pouco se expressam, que passam os quatro anos, vamos dizer assim, sem manifestar uma opinião. Então, existem perfis, personalidades. Eu respeito a todos. Agora, eu entendo que nós temos que ter um princípio na nossa conduta política, a coerência. Então, não posso aqui simplesmente liderar uma bancada de oposição, discordar com tudo que estão fazendo de ruim com o meu Estado e vir aqui apoiar o partido que fez isso com o Piauí. Não posso e não irei. Deputado, o senhor tem concorrido aí ao longo da sua história no Parlamento Estadual, sempre disputando eleições, reeleições pela oposição. E o momento agora é exatamente de fazer as projeções. O senhor está num partido grande, o Progressistas. Qual a meta que o partido tem para conquistar cadeiras no Parlamento Estadual? Bom, Progressistas hoje é o maior partido do Piauí. Basta olhar o número de prefeitos, vice-prefeitos, vereadores. Tem uma bancada com seis deputados estaduais hoje. O meu foco, lógico, é ter o melhor resultado possível. De todas as eleições que disputei, essa é de longe a que eu me sinto mais consolidado, tanto na capital como no interior. Eu creio que esse trabalho é sério, um trabalho coerente de tantos anos. É um momento de estar colhendo os frutos desse trabalho. Eu sinto um reconhecimento, uma confiança, não só de quem já simpatizava comigo, mas de mais pessoas. Muitas lideranças, municípios se agregaram às nossas bases e Teresina tem acolhido de uma maneira incrível o nosso nome. Já havia acolhido antes. Muita gente reconhece o senhor como uma liderança do PSDB, recém filiado ao Progressistas. E se fala muito sobre a reestruturação do PSDB no pós-eleição e que muita gente buscou abrigos em função das novas regras eleitorais. O senhor enxerga a possibilidade de um PSDB forte de novo, até com quem sabe o retorno de lideranças que mudaram de partido? Olha, o meu partido é o Progressistas, Joelson, eu não pretendo sair em hipótese nenhuma. Fui muito bem acolhido, já tinha grandes amigos no Progressistas. Tem a referência do ministro Ciro Nogueira, que é um dos grandes estadistas políticos de muita habilidade, de muito senso de diálogo. Um homem que sabe ouvir, que sabe se impor, quando deve se impor, mas sempre mantendo uma educação, uma postura. E eu tenho uma ótima relação com todos no Progressistas. Entendo que o PSDB cometeu erros a nível nacional terríveis. Grandes figuras do partido se perderam pelo caminho e não havia mais clima para a minha permanência. Não haveria sentido, já que eu discordo de quase tudo que o partido fez na sua história recente. No Progressistas, como eu disse, nós temos uma grande quantidade de lideranças fortes. É uma chapa a nível estadual com perspectivas de eleger sete parlamentares. São nomes respeitados de norte a sul do Estado. E eu creio que pela pré-campanha, pelas adesões que recebi, por esse momento de muita confiança, não é autoconfiança, não é arrogância, mas é sentir da população onde eu ando, com quem eu falo, que há um reconhecimento desse trabalho. Então, acredito e espero que seja o meu melhor resultado do ponto de vista individual de todos os pleitos que disputei. Deputado, quero agradecer a presença do senhor aqui no Jornal do Piauí. Muito obrigado pela participação. Eu só tenho agradecimento e me coloco sempre à disposição de vocês. Quando precisarem da nossa presença, é só chamar que é o que estarei. Muito obrigado. Muito obrigado.